Olá pessoal, eu sou a Maria do Pequenins Festa e no vídeo de hoje iremos fazer um arco quadrado então fique conosco até o final do vídeo e veja passo a passo então a princípio a gente vai precisar, nós vamos precisar de balões, de um inflador de balões ou pode ser aquela bombinha manual também, ou quem também dá conta vai no fôlego, é só encher na boca um fitilho ou uma linha de nylon, eu tenho essa daqui, essa é bem resistente e o medidor de balão nós vamos precisar, então nós vamos, o nosso é número 8, nós vamos inflar a número 7 para você que não tem um medidor de balão como esse, ou tem uns de papelão também, que é super em conta eu acredito que no máximo deve ser uns 15 reais, é bom sempre ter, se você não tem, o que você pode fazer? entre uma mesa e uma cadeira, você vai deixar um espaço, para 7 polegadas vai ser 17 centímetros então a 7 polegadas, você vai arrumar um espaço aqui, vem com a sua régua, aqui, né, vem com a sua régua aqui e faz 17 centímetros, e dá certinho eu inflei os balões, a número 7, aí agora, eu venho aqui, amarro fiz esses dois e a gente vai envolver um balão então agora eu vou mostrar para vocês, quanto que a gente vai estar fazendo essas guirlandas nós vamos pegar os 4 balões, eu coloquei um fitilho fitilho que pode ser linha de nylon também, eu prefiro fitilho porque ele me dá mais segurança vou colocar aqui, eu prefiro amarrar em algo que me dá um suporte então aqui ele fica mais seguro para eu trabalhar eu vou fazer, vou colocar 4, 4 lilás, depois vou colocar 4 rosas, 4 azul e 4 verde pessoal, não precisa de boa força, aqui ó, no fitilho vocês só dão uma empurradinha assim, ó, com a mão e passa suave, ó, agora vem do lado de cá e passa está seguro vocês vão pegar um e encaixar no outro então agora eu vou encaixar esse balão aqui, ó fica bem encaixadinho pessoal, eu estou fazendo esses balões em casa e vou levar para a casa do cliente, né? então nós levamos no avan, então cabe o que eu estou fazendo? eu já fiz dois, ó dois e chega lá, a gente vai emendar e encaixar certinho então aqui eu inflei, vou fazer mais um outro a gente vai levar 3, é, 3 dessas é, 3 guirlanda dessa e lá a gente vai encaixar eu já joguei o tecido na minha estrutura e agora eu estou colocando aqui uma linha de nylon com agulha vai ser o ponto de fixação para eu estar amarrando os meus balões em cada lateral eu fiz 3 pontos de fixação e lá em cima eu fiz 4 pontos de fixação e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.